Olá, esse é o Guia de Uso do TOTUS Agendamento e hoje vamos saber como criar um novo agendamento. O primeiro passo é clicar em Início, quarto ícone do menu lateral. Aqui você verá o painel de agendamentos. Clique em Novo Agendamento. Caso você tenha mais de uma unidade cadastrada, pode selecionar a que deseja para vincular ao agendamento. Ao finalizar a seleção, clique em Confirmar. Uma nova tela será aberta com quatro etapas para criar o novo agendamento. Na primeira, Início, aparecem alguns campos para serem preenchidos. Além disso, é possível optar por criar um pré-agendamento ou um agendamento, que já vem selecionado por padrão. Nos itens Transportadora, Veículo, Motorista e Ajudante, há um botão de Novo em cima do campo para que possa fazer um novo cadastro na base de dados, caso ainda não tenha as opções que deseja cadastradas. Ao finalizar, clique em Próximo. Na segunda etapa, Carga, você deve inserir documentos referentes às cargas que estarão relacionadas ao agendamento que está criando. Para isso, clique no botão Novo Documento. Uma nova tela se abrirá para que possa inserir as informações. Após selecionar o tipo de documento, complete os campos de informação que aparecerem na tela. Dependendo do tipo selecionado, é possível clicar no botão de Importação de XML para que as informações sejam extraídas de forma automática. Assim que preencher os campos, clique no ícone de Mais. Caso queira adicionar outro documento, basta seguir o mesmo processo. Ao finalizar a inclusão dos documentos, clique em Salvar. Então, todos os documentos estarão disponíveis para visualização na tela de carga. Para seguir, clique em Próximo. Na etapa 3, Dias disponíveis, a tela exibirá horários disponíveis para realizar o seu agendamento. A visualização é feita por dia e janelas de horário. Para alterar o dia, basta clicar nas setas que ficam ao lado do mês e ano, acima da tabela. Para selecionar uma janela, basta clicar nela. Então, ela ficará branca e os detalhes do horário selecionado aparecerão na parte superior da tela. Para continuar, clique em Próximo. Na quarta e última etapa, Finalização, é possível incluir uma observação sobre o agendamento. Ao finalizar, clique em Salvar. E pronto! O agendamento será mostrado no painel de agendamentos. Caso queira ver os detalhes de um agendamento, basta clicar nele. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como criar um novo agendamento. Caso queira mais informações sobre o TOTOS Agendamento, acesse a Central de Relacionamento TOTOS, Suporte Técnico. Até a próxima!